Uma das coisas que eu tenho notado através dos meus leitores que mandam e-mail para o blog é a questão dos fundos de cultura, esporte e turismo. Se criou uma situação que é insustentável. Mais de 100 milhões de recursos estaduais estão sendo drenados para eventos sem prestação de contas, eventos que são emitidos em notas frias. Inclusive, o Ministério Público Estadual já está investigando diversos contratos da Secretaria de Organização e OASER. Espero que a justiça bote na cadeia, não só essas pessoas que tomam recursos e não aplicam ou fazem prestação de contas furadas, mas quem ordena a despesa. É um absurdo. Florianópolis e Secretaria não podem ficar refém desses executivos, desses políticos que metem a mão na cara dura. no dinheiro público. E isso é feito no Diário Oficial. Hoje em Santa Catarina, rouba-se pelo Diário Oficial.